1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Encontraram, irmãos, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Did everyone find it? 1 Peter chapter 5, verse 8. Amém? Amen. Quem não encontrou, diga misericórdia. Quem não encontrou, pode seguir aqui também na tela. Depois de português, vamos mostrar em inglês também. Diz assim esse versículo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Amém? Que Deus abençoe esse versículo, essa palavra, nos nossos corações. É muito importante nós observarmos o que a palavra de Deus nos ensina a igreja. É muito importante que nós observemos o que a palavra de Deus nos ensina na igreja. Se você começar a ler a carta de Pedro, você vai ver que essa carta não é para pessoas que não são cristãs. Se você ler essa carta do início, você vai ver que Pedro não está escrevendo para pessoas que não eram cristãs. Mas para pessoas que eram cristãs. Pessoas que conheciam a Deus. E ele, então, ele traz alguns conselhos muito importantes. Mas esse conselho chama muito a minha atenção. Porque a primeira coisa que ele diz no versículo 8, ele diz, sede sóbrios. O que significa ser sóbrio? O que significa ser sóbrio? Esteja atento. Preste atenção. E ele diz, a razão por que nós devemos estar sóbrios. E ele nos dá a razão por que nós devemos estar sóbrios. Ele diz, vigie, preste atenção, fique atento. Ele diz, be vigilante, preste atenção, be careful. Qual é a razão? Você pode manter a sua Bíblia aberta nesse versículo? Ele diz assim, por que alguém? Quem é esse alguém? Quem é esse alguém? É o inimigo. É o inimigo. O inimigo que, na Bíblia, é conhecido como o nosso adversário. Ele é conhecido como o diabo. Ele é conhecido como a antiga serpente. Ele é conhecido como o dragão. Ele é conhecido como o dragão. E o que foi que ele fez? Ele enganou a esposa de Adão. E o que foi que ele fez? Ele deceitou a esposa de Adão. Além do ministério de engano, ele tem um ministério de acusação. E em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Paulo diz assim, eu temo que, assim como a serpente, assim como o inimigo, enganou Eva. Paulo diz, eu medo que, de alguma maneira, sejam corrompidos os vossos sentidos. E se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Ele diz aqui, irmãos, que o inimigo fica esperando uma oportunidade para morder, para tragar, para engolir. Brothers, ele diz aqui que o inimigo está esperando uma oportunidade para cair, para devourar. Obviamente, isso é uma linguagem figurativa. Mas aí, quando nós vamos e falamos, isso foi escrito para cristãos. Mas quando nós dizemos que isso foi escrito para cristãos. Para mim, isso muda muito o foco das coisas. Para mim, isso realmente muda o foco disso. Porque ele está dizendo para mim, está dizendo para você. Porque ele está dizendo para mim e para você. Que nós devemos estar atentos. Que nós devemos estar atentos. Então, eu comecei a pensar, como nós podemos ficar desatentos? De fato, nós não... O que é mais difícil para nós... É nós reconhecermos que estamos desatentos. Na sua casa, eu não sei se você tem essa experiência. Eu não sei se na sua casa, às vezes, frequentemente, nós temos essa experiência. Quem foi que deixou a luz ligada? Eu não sei na sua casa. Mas na minha casa, a gente não acha quem deixou a luz ligada. Mas na minha casa, nós nunca descobrimos quem deixou a luz ligada. Na sua casa é assim? Às vezes, até quando você mora sozinho. Você não acha quem deixou o prato ao lado do sofá. Você não acha quem cometeu erros. Você não acha quem perdeu a chave. Quem perdeu a chave. Eu não entendo isso. Mas isso dá para termos uma ideia... De que é muito difícil nós reconhecermos nossas próprias fraquezas e nossos próprios erros. Que é muito difícil para nós reconhecermos nossas próprias fraquezas e erros. A minha esposa, meu Deus, essa mulher é esquecida demais. Oh, meu Deus, minha esposa é tão desculpada. E de repente, nós descobrimos que foi nós quem esquecemos. E aí, de repente, nós descobrimos que nós esquecemos. Isso acontece em todas as casas, sem certeza. Isso acontece com homem, acontece com mulher, com crianças. Com todos os homens, com mulheres, com crianças. Com todas as pessoas. Exatamente. Eu quero que você entenda. Veja o versículo 9 do capítulo 5 de Pedro. Eu quero que você entendam. Veja no verso 9 do capítulo 5 em 1 Peter. Ele diz ao qual, isto é, ao inimigo, nós devemos resistir firmes na fé. Ele diz, Existe uma coisa que pode resistir ao inimigo. Em nós. É a nossa fé. É a nossa fé. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o que ele diz depois nesse versículo. Mas o que eu quero que você tenha atenção é o que ele diz depois nesse verso. Sabendo que as mesmas aflições, ou seja, os mesmos tipos de problemas. Sabendo que as mesmas aflições, ou seja, os mesmos tipos de problemas. O que acontece? Se cumpre entre os vossos irmãos no Colorado. É o que está escrito aí? Não. No mundo. No mundo. Todos os lugares do mundo. Todo lugar no mundo. Agora, volto à pergunta. Como nós podemos, então, deixar de estar atentos? Antes, eu quero só lembrar o seguinte, que você não vai perceber que está desatento. Você já viu alguém que trabalha de vigia, vigilante? Alguém aqui já trabalhou de vigilante? Durante a noite? Durante a noite? Você já viu algum vigia que nunca, vamos dizer assim, que nunca dormiu? E os que já dormiram não admitem que dormiram? Sabe por quê? Porque eles estavam dormindo e não se lembram do que estavam dormindo. Porque eles estavam dormindo e não se lembram do que morreram. Exatamente. Quando nós estamos desatentos, a maioria de nós, como cristãos, não admitimos que estamos desatentos. Mas eu coloquei três coisas aqui que é muito fácil encontrar no nosso meio e que mostra que estamos desatentos. A primeira coisa é quando nós guardamos mágoas e amarguras contra as outras pessoas. A primeira coisa é quando nós guardamos maldade e resenção contra outras pessoas. Tenho certeza que muitos já estarão dizendo, isso não acontece comigo, pastor. Porque cada pessoa, quando eu digo, irmão, você está guardando mágoa. Porque cada pessoa, quando eu digo, irmão, você está guardando mágoa. Não, pastor, eu não estou guardando nenhuma resenção. Imagina. Eu só não esqueço. Você sabe, com mim, é só assim, eu não esqueço. Mas eu não guardo mágoas. Mas sabe, irmãos, nós precisamos, de fato, fazer um exame bem profundo no nosso coração. Porque a mágoa, a tristeza, o rancor é uma das armas mais usadas pelo inimigo para derrotar os cristãos. A falta de perdão é um pecado contra Deus. Não, pastor, mas é o seguinte, eu perdoo todo mundo. Mas tem uma pessoa que eu não consigo, não é que eu não perdoe, entende? Mas também, se o senhor soubesse o que ele fez comigo. Ou seja, nós queremos arrumar uma só justificativa para não perdoar. Mas, olha, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Do versículo 14 e o versículo 15. Você coloca, por gentileza, na tela para nós aqui. Mateus 6. São as palavras de Jesus. Mateus 6. Estas são as palavras de Jesus. Quantos conhecem a oração do Pai Nosso? Quantos conhecem? Quantos sabem ela de memória? Quantos sabem ela de memória? Algumas pessoas. Como é que diz a oração do Pai Nosso? Vamos falar juntos? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Vem nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora vai até essa parte em inglês. Você sabe? Eu vou tentar. Por favor, tenta. Eu tenho isso melhor memorizado em português, em inglês. Nosso Pai que já está no céu, hallowed be thy name. Thy kingdom come on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespassers. Forgive us our sins. As we forgive those who have trespassed against us. Olha só. O próximo versículo diz, não nos deixe cair em tentação. E o próximo versículo diz, não deixe nos cair em pecado. Mas o verso anterior diz, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Mas o verso antes disso diz, perdoe-nos nossos pecados, como nós perdoemos aqueles que se passaram contra nós. Ou seja, Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. Aí ele diz que, ele ensina que nós devemos pedir perdão para Deus. Da mesma maneira que nós perdoamos as pessoas, que Deus nos perdoe também. Agora veja o versículo 14. Você está aí com a sua Bíblia? Ou não? Mateus 6. Mateus 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, veja bem, quando é que eu deixo de vigiar? Quando eu não perdoo. E quando eu não perdoo, estou caindo em tentação. Porque eu sou tentado a não perdoar as pessoas que me ofenderam. Porque eu sou tentado a não perdoar as pessoas que me ofenderam. E quando eu não perdoo, Deus também não perdoa as minhas ofensas contra Ele. Então, Deus também não perdoa as minhas ofensas contra Ele. Mas por que isso? Quem é Deus para fazer isso? A Bíblia diz, queridos, aqui na carta de Romanos, Diz que Deus nos perdoou. Romanos capítulo 5, versículo 10. Coloca por gentileza. Romanos 5, 10. O que diz esse texto? Diz assim, Porque se nós, sendo inimigos de Deus, nós fomos reconciliados. Olha só, que interessante. Nós fomos reconciliados com Deus pela morte do Seu Filho. Então, quando Deus mandou Jesus, agora em inglês, o que Deus estava fazendo? Ele estava nos perdoando. Quando? Quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Então, Deus fez algo que não era, na realidade, algo que Ele deveria fazer. Em outras palavras, algo que nós não merecíamos. Ele fez por nós. Então, Ele nos deu o exemplo. Então, Ele não nos dá o direito de não perdoar as outras pessoas. Agora, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Preste atenção no que Paulo fala aí. Está comigo? Sim ou não? Sim ou não? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. É muito importante esse texto. Olha o que Paulo diz, Elis. E a quem perdoardes alguma coisa, eu também, também eu, pois o que eu também perdoei, se é que de alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz, na presença de quem? De Cristo. Para quê? Para que Satanás, quem é Satanás? O inimigo. Não leve vantagem sobre nós. Olha que coisa interessante. Esse versículo está faltando uma parte em inglês. Não está? Preste atenção. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 2, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Por favor, abrime a sua Bíblia lá. Para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Então, no 11. Então, no 11, ele diz... Então, para que ele não tenha nenhuma vantagem sobre nós. Ele diz, porque nós não ignoramos o quê? Nós não ignoramos os ardis de Satanás. Nós não ignoramos os artimanhas de Satanás. Então, é muito importante nós entendermos que se nós, quando nós não perdoamos, de acordo com esse versículo, o que acontece? Satanás consegue obter vantagem sobre nós. Agora, a falta de perdão leva a um outro problema. É a amargura. O que é a amargura? O que é a amargura? Amargura é quando uma pessoa, depois de muitos problemas e de muitos rancores guardados no coração... A amargura é quando uma pessoa, após muitos problemas, mantendo um monte de rancor no seu coração. Ou pode ser somente um com muito tempo. Ou talvez apenas uma pessoa após muito tempo. Essa pessoa não tem mais alegria. Essa pessoa não tem mais paz. Essa pessoa não tem mais paz. Essa pessoa entra em depressão. E sabe o que essa pessoa costuma fazer? E você sabe o que essa pessoa normalmente faz? Ele, em todos os lugares que ele vai, com todas as pessoas que ele começa a conversar, com todas as pessoas que ele começa a conversar, ele não sabe falar de outra coisa a não ser daquele problema. Ele não sabe como falar de qualquer coisa além desse problema. Você já viu alguém assim? Alguém que saiu decepcionado? Com a igreja, com o pastor, com um negócio. Eu conheci um homem que ele ficou mais ou menos quase 30 anos em inimizade com outra pessoa. E essa pessoa ficou com a vida completamente arruinada. E essa pessoa, sua vida acabou sendo completamente arruinada. É muito importante, irmãos, nós entendermos isso. Essa é uma lei de Deus. Abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12, o versículo 15. Abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12, versículo 15. Rapidamente, por gentileza. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Amém, irmãos? Diz assim, Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando-vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, quando uma pessoa está guardando amargura no seu coração, sabe o que acontece? A graça de Deus não alcança a vida dessa pessoa. O que é a graça de Deus? É o favor de Deus. É a bênção de Deus. É a bênção de Deus. Se você quer ser abençoado na sua vida, toda semana, ou todo dia, busque no seu coração. Deus, existe alguma mágoa no meu coração que precisa ser limpa? Tem alguém que eu preciso perdoar? Deus começa a mostrar. O Espírito de Deus começa a fazer você lembrar. Ah, mas eu quero esquecer, pastor. Quando você libera o perdão, aí vem a cura de Deus e o diabo perde toda e qualquer chance contra a sua vida. Então, a primeira coisa que nos faz deixar de vigiar é quando nós guardamos mágoas. A segunda coisa é quando nós nos isolamos. Olha Provérbios 18, versículo 1. Preste atenção no que diz esse versículo. hoje vocês estão realmente olhando muitos textos. Isso é bom, viu? Isso não é ruim, não. Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Porque eu quero que você veja na sua Bíblia, eu não quero que você simplesmente ouça eu dizer. o que diz o versículo 1 do capítulo 18? Diz assim, busca satisfazer o seu próprio desejo àquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. O que é o isolamento, irmãos? Isolamento é um sintoma de orgulho. Isolamento é um sintoma de orgulho. De soberba, de arrogância. Quando eu falo sintoma, eu quero que você entenda isso. Como é que você sabe que está com uma gripe? pelos sintomas. Você começa a espirrar. Você começa a ficar com dor de cabeça. E muitas outras coisas. E você sabia que a gripe é contagiosa, não é verdade? E você sabia que o isolamento também é? Porque quando você chega perto de uma pessoa que quer se isolar, ele te induz a se isolar também. Acho que eu não vou vir aqui mais não. Ninguém aqui gosta de mim. Olha só, aí já tem dois sintomas. Amágua, amargura, e quando de fato ele vem já com esses sintomas, ele agora quer se isolar. Existem pessoas, irmãos, que pensam assim, eu vou me isolar porque eu não concordo. às vezes a pessoa não tem intenção de se isolar de fato. Mas ela não participa de mais nada. Ele não vem no culto, ele não vai no grupo, ele não vai na reunião de homens, ele não vai na reunião de jovens, ele não participa de mais nada. Ele vai se isolando pouco a pouco. não tem interesse, não participa. Às vezes é porque a pessoa não quer se submeter à liderança. Aí eu só vou quando é o pastor que prega. Se não for o pastor que prega, eu não vou. Mas se existem outros líderes. A Bíblia diz submeter uns aos outros. É uma verdade. está ou não está na Bíblia? Então nós temos que nos submeter. Quando a Palavra de Deus é ministrada, pregada, ela tem autoridade. Ah, mas eu conheço aquele irmão. Ah, ele é muito careca. Ele não tem cabelo para falar da minha careca. e aí nós criamos uma série de desculpas para não nos envolvermos. Se você estiver sozinho, você será uma presa fácil para o inimigo. Sabe por quê? Porque o inimigo gosta de atacar quem está sozinho. se você estava aqui no último dia do ano de 2013. Se você estivesse aqui no último dia do ano de 2013, eu passei um vídeo que era de um touro, uma manada de touros. Eu não sei se esse vídeo ainda está aí no computador. Será que você consegue? Não? Júnior vai ver se acha. Daqui a pouco a gente passa. Quando você achar, se avisa. Os leões lá na África, eles ficam rondando os touros. Eles surround esses búfalos. E quando eles encontram um desses touros, pode ser búfalo, pode ser búfalo, búfalo. E touro é búl. Fãs, membros e animais, não me pedem a gente translação. Deixa o Júnior colocar o vídeo. Preste atenção. Coloque o vídeo para sair também online, por gentileza. Tira a letra. Não tem antes um pouco. É porque eu cortei várias partes do vídeo. Tinha um somzinho, não tinha não? porque fica muito boring. Preste atenção que do outro lado tem muitos touros. Mas esse touro ficou longe do resto dos outros touros. E os leões o atacaram. Havia poucos leões. Há poucos leões. E há muitos outros touros. é assim que acontece com o cristão que se isola. E isso é o que acontece com o cristão que se isolou. Porque o diabo vem e ataca ele. E como ele está só, ele se torna uma presa fácil. Pode tirar, porque o que vem depois não é bom. porque eles continuam. Eles matam e comem. Então, o diabo ele vive assim, irmãos. E quando você não participa, você fica fraco. As consequências do isolamento é o esfriamento espiritual. A desnutrição, desânimo, você já viu quantas pessoas ficam desanimadas? É porque fica isolado. Ficam semanas sem vir à igreja. Não tem comunhão com os outros irmãos. Irmãos, igreja é para viver em comunhão. Comunhão é uma das coisas criadas por Deus. pastor, mas aquele irmão é muito chato. Mas ele é seu irmão. Ame seu irmão. Perdoe seu irmão. Olha, Pedro chegou para Jesus achando que estava abafando, achou que estava com a corda toda. disse assim, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Setenta vezes sete? Jesus disse assim, aliás, sete vezes no dia? E Jesus disse, não, não somente sete, mas setenta vezes sete. Jesus disse, não, não somente sete, mas setenta vezes sete. E lá em Lucas 17, Jesus disse assim, se teu irmão pecar contra você, sete vezes no mesmo dia, perdoa, olha só, que coisa interessante. Então é muito importante, irmãos, não se isolar, porque quando você está sozinho, você começa a dar lugar ao inimigo sem perceber se você fica sozinho, você está fazendo exatamente o que o inimigo quer. Quando Davi, o rei Davi, ele ficou em casa enquanto seus soldados saíram para a guerra. Foi nesse momento que ele olhou do seu terraço e viu a esposa do seu melhor soldado tomando banho. e ele foi à loucura. Ele chamou ela em sua casa, ele a chamou em sua casa, e ele teve relações sexuais com ela, ela engravidou, e ele terminou matando seu melhor soldado por causa disso. você pensa que você tem controle sobre suas emoções? Você pensa que você tem controle sobre você mesmo? Não brinque com as coisas sérias. Não fique sozinho. Lugar errado e hora errada. Você fica em casa fazendo o que? Assistindo televisão? pode ensinar a você? Ah, pastor, tem muitos programas bons na televisão. Claro que tem. Depende do que você quer. Mas não existe nada melhor do que a palavra de Deus. Olha, irmãos, tem gente que quando quer emagrecer, pastor, corta a comida pela metade. Não come sorvete. Não come muito arroz, uma ou duas colheres de arroz. Faz exercício físico. Faz o que for preciso. Mas não quer fazer nada de sacrifício para atender as coisas de Deus. então é muito importante você entender se você se isola tudo que o inimigo quer é que você não venha para a igreja. Que você não esteja no lugar onde se ministra a palavra de Deus. Então se você quer vigiar, olha, eu não sei preparar um sermão, mas eu sei ouvir um sermão. a palavra de Deus tem poder para transformar a sua vida. E ela transforma. Quantas coisas Deus já transformou na minha vida e ainda está transformando? As pessoas não param de ir às festas, não param de trabalhar, não param de comer, não param de ir ao cinema, é ou não é verdade? Mas a primeira coisa que elas resolvem fazer quando estão cansadas ou qualquer outra coisa é não ir à igreja, não ir ao culto, não ir ao grupo, não ir ao discipulado, é a primeira coisa. Eu já vi gente trabalhando doente, cansado, eu andar de bicicleta, não é verdade, quantas milhas? 30 milhas, 50 milhas, mas preste atenção, o inimigo quer que você pare de se envolver. O inimigo envia pessoas para te convidar para fazer outras coisas. A terceira coisa, que pode ser uma, vamos dizer assim, você não está vigiando, é quando nós fantasiamos uma vida cristã diferente daquela que a Bíblia ensina. O que que é isso, pastor? Ah, irmãos, hoje existem muitas igrejas que só pregam bênçãos. Venha que você será curado, abençoado, restaurado, vai ficar rico. E o povo vai. Por que? Porque o povo quer Deus. Não, porque eles querem ser abençoados. Todos nós queremos ser abençoados. Todos nós queremos viver uma vida sem problemas. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Mas isso não é o que Jesus ensinou. Jesus ensinou, ele disse assim lá em João capítulo 16 e 33. Jesus ensinou em João capítulo 16 verso 33. No mundo vocês terão aflições. Mas tenha um ânimo porque eu venci o mundo. Olha irmãos, qual é a melhor maneira de se enfrentar uma luta, uma batalha? É junto com as outras pessoas. É pedindo oração. Tem gente que tem vergonha de pedir oração. Eu não quero pedir oração porque eu não quero que ninguém saiba do meu problema. Ele vive uma vida de aparência. Ele está todo destruído por dentro e tentando colocar uma aparência de que tudo está bem. Não, irmão, abra o seu coração. Chora. Diz, irmãos, eu preciso de oração. Olha, eu estou com um problema assim, assim. Olha, eu estou com um problema na minha unha. Tem que cortar toda semana. Ah, mas o problema é a unha, é esse o seu problema? mas o o problema é o outro é outro problema, eu estou com câncer. E daí, se você não pedir oração, você vai morrer de câncer e todo mundo vai saber que você tinha câncer. Adiantou você esconder alguma coisa? É melhor chegar e pedir oração. Gente, pelo amor de Deus, ora por mim. É melhor chegar e dizer, por amor de Deus, ora por mim. Meu casamento está destruindo-se. Eu preciso de oração. Eu preciso que Deus saia a minha família. É muito importante, irmãos, entendermos que até crentes têm problemas. Tem crente tendo câncer. Tem crente passando problemas financeiros. Tem crente precisando de trabalho. É ou não é verdade? tem crente que perdendo a casa. Mas o que nós não podemos perder é a nossa fé. Nós não podemos perder o nosso relacionamento com Deus. Então, quando você fantasia uma vida cristã que não existe, no dia que vem os problemas, sabe o que acontece? O inimigo encontra brecha na sua vida. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 7. Abra a sua Bíblia em Mateus 7. Versículo 24. Amém? Essas mensagens não dão muito amém. Quando vem as promessas assim, eis que tu serás abençoado, aí aleluia, glória a Quando fala de tribulação, ai meu Deus. veja o que diz Mateus 7.24 Jesus quem falou, é o nosso general aqui, todo aquele pois que escuta as minhas palavras e as pratica assemelhá-lo ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha Agora o versículo 25. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. se você vê nos versículos anteriores ou nos outros versículos Jesus vai falar exatamente a mesma coisa daquele que ouve a palavra e não guarda com uma exceção. Ele diz que a casa dessa pessoa não vai resistir. Mas qual é a diferença? Aqui diz que vai vir a chuva sobre as duas casas os rios vão correr sobre as duas casas os ventos vão assoprar contra as duas casas e aquelas casas serão combatidas mas o que vai acontecer? Aquele que ouve a palavra de Deus a casa não caiu e pratica então nós não podemos fantasiar irmãos a vida cristã uma vida sem problemas mas existe uma diferença na vida do cristão é que quando o cristão passa por problemas Deus está com ele Deus segura na sua mão essa é a promessa de Deus não importa se os problemas são nos negócios na família ou qualquer outra ou na saúde Deus vai segurar na sua mão é o que promete lá em Isaías diz assim quando você passar pelo fogo ele não te queimará se você passar pela água elas não vão te afolgar porque quem se lembra do texto esse é um texto bom de porque eu estarei contigo ainda que andasse pelo vale da sombra e da morte salmo 23 diz o que vai acontecer não temerei nenhum mal porque tu avare o teu cajado me consola tu estarás comigo então eu quero que você entenda o seguinte a vitória é para quem anda na batalha quem fica em casa assistindo televisão não está lutando é verdade pastor o senhor é contra televisão não você pode ter televisão onde você quiser mas não fique colocando muita sua atenção na televisão não a vitória é para quem anda na batalha vitória para quem está atravessando o deserto olha só nos nossos desafios nós precisamos estar em obediência a palavra de Deus irmãos uma outra coisa que é muito importante abre a sua bíblia em 1 Timóteo 6 eu estou falando de coisas que podem fazer com que nós não vigiemos e o inimigo possa nos atacar pode nos atacar então se você quer ter uma vida vigilante preste atenção nessas coisas levante o muro da sua vida em 1 Timóteo no capítulo 6 olha o versículo 7 que diz você está aí comigo amém porque nada trouxemos para este mundo e é manifesto que nada podemos levar dele então você chegou nesse mundo você não tinha nem roupa e você vai embora e você não vai poder levar nada você não vai precisar de dólares lá no paraíso aí ele diz assim versículo 8 tendo e agora agora versículo 9 Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça alguns fizeram o quê? Porque se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, irmãos, é algo que nós precisamos estar bem atentos. Nós não podemos fantasiar uma vida cristã. Deus pode te abençoar? Pode. Deus abençoa? Sim, abençoa. Você pode pedir. Ele é seu pai. Você diz, Deus, eu preciso da tua graça, da tua bênção. O que você não pode é dizer, poxa, mas agora que eu me tornei um cristão, parece que tudo está dando errado para mim. Talvez esteja dando errado porque o inimigo está te atacando. Talvez esteja dando errado porque o inimigo está te atacando. Então é tempo de levantar o muro. Buscando a Deus. Orando. Estando junto com os outros irmãos. Pedindo oração. Compartilhando. A Bíblia diz, chorai com os que choram e alegre-se com os que estão alegres. A Bíblia diz, Chorai com os que choram e rejeitem com os que rejeitem. E diz, levai as cargas uns dos outros. Se você estiver passando necessidade, chega para o pastor e diz, pastor, está um carros na minha casa. Se você tiver necessidade, vá para o pastor e dê, pastor, é um caos na minha casa. Nós vamos falar com a igreja e nós vamos abençoar a sua vida. Se está faltando comida, vai ter comida na sua casa. Se estiver faltando aluguel, vai ter aluguel na sua casa. Se você está faltando aluguel, vai ter aluguel na sua casa. Não é só porque Deus vai te abençoar. É porque Deus nos deu essa responsabilidade de abençoar uns aos outros. Mas se você ficar calado, você não vai poder botar a culpa nem nos irmãos e nem em Deus. O que nós precisamos entender é que Deus criou para nós um evangelho de restauração espiritual. Deus criou para nós o evangelho de companheirismo. E se nós não prestarmos atenção no que diz a palavra, por que eu estou dizendo isso aqui e coloquei esse texto agora de Timóteo? Porque nós temos que ter cuidado com os laços, irmãos. Porque nós temos que ser caros com os laços. Ficar procurando demais, ser rico, é um laço. Deus é o seu provedor. Deus é o seu provedor. Trabalhe! E Ele te abençoará. E Ele te abençoará. Quando Deus abençoa o trabalho nas nossas mãos, tudo o que a gente faz prospera. Mas quando Deus não abençoa, você pode se matar de trabalhar. Ainda que você consiga ficar rico, já morreu, porque se matou de trabalhar. E mesmo se você se tornar rico, você morrerá, porque você morreu trabalhando tão difícil. Mas o que Deus quer de nós é que nós tenhamos vigilância. Nós precisamos entender, como lemos aqui, que o inimigo vive ao nosso derredor. Ele fica esperando uma oportunidade. Ele fica esperando um momento. É tempo de buscar a Deus. É tempo de entregar a vida para Ele. É tempo de esperar nas coisas que estão nos céus. É isso que nós estamos buscando aqui, irmãos. Nós sabemos que depois que nós partirmos desta vida, que nós morrermos fisicamente, nós vamos nos encontrar com Deus. Ele vai perguntar, Aaron, o que foi que você fez? Não é porque ele não sabe o que Aaron fez. Mas é porque ele vai querer saber o que realmente importou, o que foi importante que o Aaron fez. E o que você fez? Como você viveu a sua vida? Você se dedicou para Deus? Você se dedicou para as outras pessoas? Porque isso é muito importante. porque isso é muito importante. Às vezes, um telefonema, um alô, dizer, eu me importo com você, ou você está precisando de alguma coisa, ou você precisa de alguma coisa, se você precisar, eu estou aqui. Essas coisas é que contam para a sua vida eterna. Será que você está fazendo isso? Será que você está dizendo que Jesus é o Salvador? Você está compartilhando que ele salvou a sua vida e que você quer que o seu amigo também seja salvo? E gastamos horas com tantas coisas? É tempo de repensar a igreja. É tempo de reprogramar. É tempo de vigiar. Não fique gastando todo o seu tempo tentando resolver os problemas. Porque problemas sempre existirão. Não é que você vai ser irresponsável. Mas é importante que Deus assuma o controle da sua vida. Porque quando você se dedica para ele, ele trabalha por você. Vamos ficar em pé. Eu quero que você guarde essa mensagem no seu coração. Você está vigiando. Eu quero só lembrar dos três pontos que nós trouxemos nessa noite. Coisas que fazem com que nós não vigiemos. quando nós guardamos mágoas ou quando nós nos isolamos também e quando nós fantasiamos uma vida cristã que não existe. Não esqueça. Não existe fantasias na vida cristã. não existe lugar para mágoa na vida cristã. Não existe lugar para mágoa na vida cristã. E não existe vida cristã sozinho, isolado. E não existe vida cristã isolada ou isolada. antes que eu ore, eu quero saber se existe alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer fazer isso nessa hora publicamente. Antes de eu orar, eu quero saber se há alguém que não entregou sua vida a Jesus e gostaria de fazer isso hoje, publicamente. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus disse, ele que me confessar antes do meu Pai no céu, eu o confessarei antes do meu Pai no céu. Ele que me confessar antes do homens, eu o confessarei antes do meu Pai no céu. Ou seja, mas diz, aquele que se envergonhar de mim, diz, eu também me envergonharei dele naquele dia. Se existe alguém, levante a sua mão onde você está e nós vamos orar por você. Se você ainda não fez isso, se você já fez e quer dedicar outra vez a sua vida para o Senhor Jesus, este é o momento. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Alguém mais quer levantar sua mão? William está levantando sua mão, tem mais alguém que quer fazer isso? William has his hand raised, Jesus, does anyone else want to do this? Ok. Vamos fazer uma oração e eu quero que você repita essa oração comigo. Vamos orar e eu só quero que você repita essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para ti. entra no meu coração. Abra os meus olhos. Abra os meus olhos. Você pode repetir se você quiser em voz alta, é muito importante. Eu te recebo como o Senhor da minha vida. Eu te recebo como o Senhor da minha vida. Eu te recebo como o Senhor da minha vida. Eu te recebo como o Senhor da minha vida. Fala comigo. me ajuda a entender a tua palavra, o Evangelho, o Gospel. Me dá alegria. Me dá paz. Me dá paz. pois eu te recebo como o meu Senhor como o meu Salvador em nome do Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe. Amém. Pode tomar assento. Você pode ser sinto.